O presidente Jair Bolsonaro, na minha opinião, se elegeu porque o Brasil vivia há um só tempo a mais grave crise econômica e a mais generalizada percepção de ladroeira promovida pelo PT. E ele agora está também com a percepção de 70% do povo de que o governo dele entregou-se à corrupção e a crise econômica deriva do mesmo modelo. Eu creio que o presidente Bolsonaro teve uma oportunidade de ouro de mudar radicalmente. E o sistemão que o apoiou contra o Lula e o PT lá atrás, para não deixar que eu chegasse, botou a faca no pescoço, trouxe acusações sobre os filhos e aí está o Brasil de novo, desastrado, desmoralizado e teve a proeza, o Bolsonaro, de ressuscitar o Lula. Ali, em 2018, as pessoas tinham clareza de que o PT tinha virado essa coisa trágica de corrupção e de desmonte econômico do Brasil. E o Bolsonaro recebeu da mão do povo brasileiro essa oportunidade e conseguiu a proeza de ressuscitar o Lula que se dá o luxo, inclusive, meu irmão, de não vir sequer dar satisfação aqui, porque que terminado o seu mandarinato, cinco pessoas acumulam a fortuna dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Isso é o que eu quero mudar.